A gente está de volta e olha, policiais militares de Joviania no sul do estado apreenderam na tarde de hoje quase duas mil carteiras de cigarro dentro de um carro, muito provavelmente contrabandeados do Paraguai. O motorista do veículo abandonou o carro carregado depois que desobedeceu a ordem de parada dos policiais. Por enquanto, ninguém foi preso, mas eles estão aí na busca desse bandido.